Os dados pessoais Informe os seus dados pessoais O campo Preencha os campos obrigatórios O nome Meu nome é Maria O sobrenome Meu sobrenome é Smith O endereço Qual é seu endereço? O código de endereço postal O código de endereço postal é O número de telefone Meu número de telefone é Endereço de e-mail Tenha um novo endereço de e-mail O passaporte Passport 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 Perdi meu passaporte A nacionalidade Nationality 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 Você tem nacionalidade brasileira? Do you have Brazilian nationality? Do you have Brazilian nationality? Do you have Brazilian nationality? Naturaldi Place of birth Place of birth Place of birth Eu sou natural de Brasília My place of birth is Brasília Minha data de nascimento Date of birth Date of birth Minha data de nascimento é? My date of birth is... My date of birth is... My date of birth is... A idade Age 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 Qual é a sua idade? What's your age? What's your age? What's your age? O sexo Sex 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 Eles já sabem o sexo do bebê, vai ser o menino. They already know the baby's sex, it's going to be a boy? They already know the baby's sex, it's going to be a boy? They already know the baby's sex, it's going to be a boy? O estado civil Marital status Marital status Marital status Meu estado civil é solteiro My marital status is single My marital status is single My marital status is single Answer- Joseph Marital status is single My marital status is single Whichever